Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, chegou a hora de escapar, Memphis titular vai brilhar e ó, tem mais uma boa notícia, a patrocinadora Master foi aprovada pelo governo federal, tá liberada pra atuar em território brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Já começo esse vídeo com essa boa notícia, né? O governo federal atualizou a lista das bets autorizadas a atuar, a operar aqui no Brasil e a Esportes da Sorte, ela foi liberada. Ela já tinha conseguido o registro estadual na Loterge e com uma ressalva da CBF, com uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol podendo manter a sua publicidade em todo o Brasil, porque inicialmente seria só dentro do estado do Rio e aguardava a decisão do governo federal pra que pudesse ter mais tranquilidade no assunto. Muita gente questionou como é que o Corinthians vai pagar o Memphis e se a empresa não puder operar no Brasil, como é que vai fazer e tal. Pois bem, agora ela está liberada, deixa eu até pegar direitinho aqui pra vocês, que a gente anota as coisas todas, né? A Esportes Gaming Brasil Limitada, que é a razão social da Sorte, e que tem a Esportes da Sorte, na verdade, dentro da Esportes Gaming, é a 98ª empresa, ou seja, o número 98, a conquistar essa licença pra explorar o mercado de apostas aqui nesse período de transição. Vocês sabem, né? Tem um período que foi iniciado no dia 1º de outubro e vai até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, todas essas bets, elas têm que estar regularizadas e cumprindo algumas metas, né? Inclusive, tem um valor a ser destinado aí de 30 milhões de reais, tem vários requisitos que essas empresas precisam adotar nesse período de transição pra que se adequem à nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. Pois bem, a Esportes da Sorte agora está dentro desse hall de empresas que vai participar dessa nova regulamentação, dessa transição até 31 de dezembro, ou seja, tá liberada pra operar e vai se adequar a essas normas todas pra que ano que vem a coisa funcione normalmente. Então, foi isso que aconteceu e já é uma grande notícia, né? Uma tranquilidade, um respiro pro Corinthians, que tem um grande acordo com a Esportes da Sorte e que tem também um aporte financeiro gigantesco destinado só pra reforços e que vai ajudar a pagar o Memphis Depay por esse um ano e meio, né? Até metade, na verdade, até metade de 2026, né? Então, quase dois anos o Memphis Depay seguirá aqui no Corinthians. Pra isso, pra isso, a gente sabe que o Corinthians precisa permanecer na Série A. E isso tem uma possibilidade grande de acontecer, mas o risco é grande, né? A gente sabe disso. Tem uma reta final de Campeonato Brasileiro que eu trato essa tabela, essas rodadas do Corinthians como possível. O que é possível? Cara, é uma tabela bem interessante pra você escapar. Tem algumas dificuldades ali no meio do caminho, mas o Corinthians continuar na sua pegada, no seu crescimento, na sua evolução tática e com alguns jogadores que chegaram agora e que estão já rendendo aquilo que a gente imagina que eles possam render e, na verdade, até devem render mais na sequência, dá pra escapar. Dá pra escapar. Dá pra beliscar ponto fora. Dá pra ganhar os jogos em casa. Então, assim, tem uma possibilidade muito boa, tá, gente? Por mais que exista risco, por mais que o susto no empate contra o Inter tenha sido muito grande, dá pra escapar ainda. E esse jogo contra o Furacão, ele é fundamental. Eu diria que ele é assim, eu encaro ele como uma decisão, porque depois disso, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse jogo passa muito por esse jogo, porque uma não vitória, um empate ou uma derrota, seria trágico, trágico. Ainda, obviamente, não teria nada definido, mas, cara, animicamente, no ambiente do estádio, na confiança do time pra reta final, seria um baldaço de água fria. Então, assim, o importante é vencer. Precisa ganhar o Atlético Paranaense, porque aí, primeiro, já tem uma configuração de rodada que pode fazer com que o Corinthians saia da zona do rebaixamento nessa rodada mesmo. Depois tem o Cuiabá fora, que dá pra ganhar. E depois tem o Derby, que é um clássico em que tudo pode acontecer. E, na sequência, tem outros adversários em que o Corinthians vai receber jogadores, equipes no seu estádio, e que dá pra vencer. É Bahia, é Cruzeiro, é Vasco, dá pra ganhar. Ainda mais jogando em casa. Mas tudo passa por esse jogo. O Romero jogou o segundo tempo do jogo do Paraguai contra a Venezuela, né? 2x1, vitória paraguaia. E já chegou, já treinou, tá à disposição. Ele só não vai ser titular porque o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil. Então, o Memphis não podendo jogar no domingo, ele vai ser o titular nesse jogo da quinta-feira contra a equipe do Furacão, do lado do Yuri Alberto. O restante do time, eu ainda tô com alguma dúvida, assim, né? Eu ainda tô com alguma dúvida de que maneira o Ramon pode escalar esse time. Mas vamos lá. Tem o Hugo no gol, o Fagner, o André Ramalho e o próprio Romero estão de volta de suspensão. O Tales Magno e o Alex Santana estarão relacionados e poderão ganhar alguns minutos no segundo tempo. Acho que ele vai de Fagner com o André Ramalho e o Cacá e o Bidu na esquerda. Porque, assim, vamos lá, né, gente? Eu sei, já falei sobre isso, que todo mundo quer ganhar do Flamengo e o Corinthians tem que enfrentar o Flamengo pra ganhar do Flamengo. Mas o jogo é esse de quinta-feira. O jogo da vida é o jogo da vida. Você sabe, né? É esse de quinta-feira. Então, é Matheus Bidu, é Fagner, é André Ramalho, é Cacá, é Hugo Souza, é o José Martínez no meio, com o Breno Bidon, com o Carrilho, o Rodrigo Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Esse timaço tem condições de vencer e vencer bem o Atlético Paranaense. Olha a escalação que eu acabei de citar pra vocês. São ótimos jogadores dentro de um padrão, de um modelo de jogo definido pelo Ramon em que a coisa tá funcionando e de jogadores que estão se soltando cada vez mais. E aí eu quero chegar no nome do Mendes. Chegou a hora. Chegou a hora. O Homem-Aranha nos ensinou. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. eu só posso cobrar de Memphis Depay a responsabilidade por essa reta final. O Yuri Alberto tá ajudando, vai ajudar, também ganha um alto salário. Todo mundo tem a responsabilidade de ajudar o Corinthians, mas é claro que eu vou cobrar dele. E não é nem uma questão de cobrança, é de saber que ele gosta desse tipo de desafio. Um jogador desse equilate, quando ele chega num clube que tá na dificuldade que tá o Corinthians, mas que tem a massa que tem e que tem o contexto que tem ser Corinthians, e o Memphis entendeu isso muito cedo, muito rápido, e ele vivenciou o que é ser Corinthians nesses últimos dias, essa data FIFA foi muito importante por vários aspectos. Ele trabalhou muito bem, ele fez uma espécie de pré-temporada, vazaram fotos dele no shape, total no shape, pra muitos que diziam que ele tava gordo, que ele tava inchado, o cara tá no shape, tá trabalhando muito, tá se alimentando bem, tá se envolvendo com a cidade, se envolvendo com o corinthianismo, ele entendeu onde ele está. Então, o Memphis Depay, eu diria pra vocês, chegou. Ele chegou. E ele chegou pra fazer história, pra recuperar esse time na reta final e, quiçá, até, conduzir o time a um título. Ele só pode jogar a Sul-Americana, mas ano que vem, quem sabe, ele poderá participar aí sim de todos os jogos. Ele só não pode jogar a Copa do Brasil. mas o Memphis Depay está pronto para fazer história, está pronto para salvar o Corinthians de um rebaixamento. O Memphis Depay está com tudo. Ele está com, agora, a questão física, ele já está adaptado, ele está motivado e ele vai ser titular. O Memphis, gente, eu seria capaz de apostar com vocês, que sai gol dele nesse jogo contra o Furacão. O Memphis vai marcar o primeiro gol dele nesse jogo contra o Furacão. O Memphis Depay, mas ele está pronto, ele está pronto para desencantar. E tudo isso pelo combo que eu estou citando para vocês. E também, porque é dele a responsabilidade. É ele que ganha o maior salário, é ele o atacante midiático, é ele o cara em que a fiel deposita esperanças, o Yuri é o artilheiro do time na temporada, o Rodrigo Garra é o cara dos passes, da cobrança de falta, do chute à média distância, o Carrilho tem jogado muito bem, o Breno Bidon também está se soltando cada vez mais. Tem vários jogadores que podem fazer a diferença, o Romero, o Talismã, entra no segundo tempo, pode resolver, o próprio Tales e tal, mas o Memphis é o cara. Ele é pago, está sendo pago para fazer isso. Então, é dele a responsabilidade de ser o principal jogador e ele vai assumir isso a partir de hoje, gente, não tenho dúvidas. Memphis Depay chegou e chegará nesta noite na Neuquímica Arena para fazer toda a diferença para o Corinthians no resgate e tirar de uma vez por todas o Corinthians dessa situação. É com ele e é ele que vai resolver. Podem apostar. Comentem aqui que se vocês concordam comigo, inscrevam-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!